Ok? Vamos lá. Mas os meus ficam presos com a ração de crescimento e água e soltando também. E o galo era bem grande. Os três dos franguinhos não cresceram. O que eu entendi aqui é que ele... Porque é um vídeo aqui dizendo que criar o pintinho com a galinha, o desenvolvimento é mais lento e é realmente. Eu acho que ele está fazendo contraponto aqui de dizer que ele criou os animais presos e mesmo assim ele não cresceu. Criar o animal para ele desenvolver e produzir não é só uma coisa. Não adianta você dar a melhor ração do mundo se a água não é boa. Não adianta você ter a melhor ração do mundo com uma boa água se sua estrutura não é boa. Não adianta você fazer tudo isso se você não entende a parte técnica da técnica da criação de pintinho. O ciclo da morte, ciclo da vida, aquecimento, ciclo de proteção. Por que eu tenho que confinar? Por que eu tenho que isolar? Quando é que dá remédio? Se você não fizer tudo isso bem direitinho, o animal não vai. Ah, eu confinei meu animal e dei a melhor ração do mundo. Tá bom. Você fez duas coisas. E a água? E a climatização? E o isolamento? E o confinamento? E a biossegurança? E a vacinação? E o processo que a gente tem que fazer para melhorar a imunização do animal? Então tem um monte de coisa envolvida que às vezes passa despercebido. Esse vídeo aqui é muito bom, viu? Pintinho criado com galinha não cresce. Saiba por quê. Esse vídeo aqui é muito bom. Assistam ele, porque ele é muito bom. Modéstia à parte, ele é muito bom. Olá, um grande abraço. Acabei de responder uma pergunta e quero responder a sua também. Não esquece de deixar nos comentários perguntas, porque a gente faz lives. E essas lives a gente vai respondendo diariamente. Pix premiado ajuda a gente aqui, porque você pode inclusive ganhar prêmios. Todos esses e-books aqui podem ser enviados para você, dependendo do valor que você nos ajudar. Todos os dados estão aqui embaixo. Olha com muita atenção. Na descrição, deixe o seu contato do WhatsApp para a nossa equipe entrar em contato com você. São e-books, são planilhas, são cursos que você pode ter acesso dependendo do valor da sua ajuda aí para a gente. Beleza? Um grande abraço. Deixe sua pergunta e quando você tiver a oportunidade, manda o Pix premiado para a gente. Vamos lá. Um grande abraço.